Fuseando no Chimbal. Curioso no título? Se ligue aí. Fala, batuqueiros e batuqueiras. Bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo está muito legal. Então já vai deixando um power shot aí no gostei. Esse vídeo... A partitura, desculpa. A partitura está na descrição do vídeo. Siga o podcast também, que está rolando aí. Assim, possivelmente, estou tentando colocar semanalmente. E vamos lá. Bom, o vídeo... Essa aula é infusa, tá? Nós vamos fazer fase infusa. Sendo que em cada grupinho, no tempo 1 e 3, vamos ter... 1, 3 e 4, vamos ter uma notinha em semicolcheia só. Que é onde a gente distribui e distribuiremos a caixa. Bom, vamos lá então. Primeiro tempo, você vai vindo um grupo como você viu no início. Pode ser um grupo de funk, pop, o que você acha que encaixe isso daí, a levada. E vamos no primeiro tempo. Primeiro tempo teremos bumbo com chimbal. Vamos distribuir toque duplo, tá? O double strokes. Então, você tem que usar... Tente utilizar um rebote. Não vai bater, tipo, toscamente dessa forma assim, ó. Tem que ter um domínio do double stroke, tá? Do toque duplo. Então, vamos lá. O primeiro tempo vai ficar isso daqui, ó. Bumbo, chimbal, chimbal. Chimbal, chimbal. Chimbal, chimbal. E encaixa com a mão esquerda, né? O único que não vai ser double é a mão esquerda, que é a última semicolcheia. E fusas são oito notinhas por tempo. Como a gente tem uma semicolcheia no final, a semicolcheia vale por duas fusas, tá? Então, teremos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E a sétima é na caixa. Ela tem sete notas e não oito, porque a semicolcheia vai estar valendo por duas, tá? Então, seis fusas, mais duas fusas, só que tá dentro da semicolcheia. Deu pra entender? É legal uma aula de teoria. Se quiser que me chamasse, eu dou aula de Skype também. É só deixar a mensagem aí. Ou me chamar no directo do Instagram. Vamos lá. Então, o primeiro tempo fica isso daqui, ó. Segundo tempo, teremos direita, direita, esquerda, esquerda, bumbo, direita, direita, esquerda, esquerda. Essa é completa de fusa. Então, vai ficar devagar. Terceiro tempo, teremos ximbal, ximbal, uma semicolcheia com a esquerda, aí ximbal, 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 ximbal. Ok? Então, vai ficar. Pra finalizar, teremos bumbo, vai ser igual ao primeiro tempo. Bumbo com ximbal, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita e caixa, semicolcheia. Então, vai ficar. Ok, vamos juntar lentamente, então. Só toma cuidado que você vai perceber que na hora que você bate a caixa, por exemplo, a semicolcheia dá tipo uma pausinha, mas é bem de leve, né? Porque ela não tá valendo, ela não tá igual a fusa, né? É uma nota que tem valor maior. Então, vamos lá, na sequência, ó. Um, dois, três, quatro. Aí você emenda depois com ataque no groove, né? Então, você faz. Beleza? Tá bom, é isso aí. Surge devagar. Conseguiu fazer? Me marque lá no Instagram, porque eu compartilho nos stories. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.